E aqui no Brasil a criminalidade caiu nos primeiros três meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O roubo de cargas e o de bancos diminuiu em torno de 40%. A informação é do Sistema Nacional de Segurança Pública. A maior redução aconteceu com o roubo às instituições financeiras. Queda de 41% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Já o roubo de carga diminuiu 38% e o de veículos 30%. Os dados fazem parte do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que leva em consideração os boletins de ocorrência realizados nos estados e no Distrito Federal. Os números do Ministério da Justiça mostram ainda que houve uma melhora também nos casos de violência contra a pessoa. O latrocínio, o roubo seguido de morte, caiu 23% no primeiro trimestre, seguido pelo homicídio doloso, 22%. Houve queda ainda nas tentativas de homicídio, 11%, e em lesão corporal seguida de morte, 9%. O crime de estupro foi o que menos diminuiu. A redução foi de 5%. Para esse especialista em segurança pública, os dados do Sinesp são fundamentais para o governo federal definir as políticas e a destinação de verba para combater a violência. A gente teve, no ano passado, políticas bastante importantes de aumentar o recurso do governo federal para as políticas de segurança, mas precisam ser definidos os critérios. Então, quando você tem indicadores comparáveis de todos os estados, isso é uma ferramenta fundamental para você decidir quem recebe esse recurso. E aí o governo federal está tanto fazendo um olhar para premiar aqueles estados, como São Paulo, como Distrito Federal, como Espírito Santo, que têm conseguido reduções significativas, mas também reservar um dinheiro a mais para aqueles estados que estão sofrendo a mais com a violência. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o levantamento do Sinesp. O ministro Sérgio Moro disse que o governo vai trabalhar para aprofundar esses resultados.